Olá meus amigos do youtube tudo bom com vocês pessoal o vídeo de hoje aqui é um vídeo rapidinho quero mostrar aqui compartilhar com vocês esse cilindro de alvelaceira e quer dizer para vocês que é uma ferramenta muito importante aí para quem trabalha com a apicultura é uma ferramenta que acho que todos os apicultores é tem que ter né eu acabei de adquirir essa ferramenta inclusive está novinha zerada e aqui tem as regulagens dele né tem as engrenagens então pessoal a ferramenta muito importante eu acredito que ele é tão importante quanto uma centrífuga né isso aqui vai nos ajudar muito para que a gente consiga avançar no processo de produção de mel né que a cera violada é um insumo muito importante para quem trabalha com apicultura eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esse momento é um cilindro não é um cilindro assim digamos assim né top de linha né aquele cilindro cilindro mas é um cilindro que vai garantir aí meu a minha minha demanda né vocês veem aqui e essa barra aqui embaixo que dá parafusão não tava aí depois eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dele vou instalar ele aqui na bancada eu vou velar uma cera aí esses dias aí e aí eu vou estar mostrando para vocês aí como que né o desempenho dele como que vai desenvolver valeu bom grande abraço aí para todo mundo aí até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí